Eu tô abrindo essa sessão porque a gente precisa dar um jeito nesse fantasma. Todos querem desvendar o grande mistério. Vocês não viram isso? Claro que sim. Só pode ter sido o fantasma que tá bravo porque a gente tá aqui. Mas um acidente pode acabar revelando que o fantasma da escola é, na verdade, o João. Que barulho foi esse? É o fantasma. Tá no quartinho de limpeza. Hoje, oito e meia da noite, as Aventuras de Poliana. Aventuras de Poliana